Oi corredores tudo bem mais um bate-papo aqui e esse bate-papo ele para mim ele é para lá de especial né eu tô aqui com o Rogério Barenco Rogério ele é gerente geral da Mizuno já tem bastante tempo eu conheço o Rogério desde quando eu lancei o Jornal Corrida tem uma participação fundamental na nossa trajetória enquanto veículo de comunicação para os corredores então muito obrigada Rogério Roberto obrigado eu que eu que agradeço como você falou a gente já se conhece há muito tempo tem uma história grande aí entre Jornal Corrida e Mizuno que eu também aproveitar tipo de parabenizar aí por tá se juntando ao grupo Sportbus é mas para falar a verdade fazer uma brincadeira aqui com você o meu sonho é sair na caras tá é uma vez eu saí na concorrente e minha mãe inclusive guardou a revista eu tô eu vi aqui vamos providenciar isso já isso já já vamos providenciar isso e vamos realizar o como a Mizuno me ajudou a realizar alguns sonhos eu vou realizar esse e você manda para sua mãe faço questão de mandar para sua mãe tá bom legal brincadeira da parte aí parabéns aí por tá levando enfim né por ter tanto tempo Jornal Corrida aí tá na estrada agora obviamente se juntando aí a gente ganha fôlego né eu costumo brincar eu ganhei eu eu queria até uma assinatura para as nossas mídias sociais que a gente tá há 14 anos correndo com corredor só que agora a gente tem mais fôlego agora a gente tem agora a gente tem mais fôlego Rogério é enfim eu como corredor há muito tempo eu conheço Mizuno Mizuno poucos corredores sabem a importância da Mizuno para o crescimento do mundo da corrida no Brasil né então é uma das primeiras marcas a trazer os tênis específicos para quem corre a investir nisso é uma das primeiras marcas na verdade foi a primeira marca fazer um circuito de corrida de 21k pelo Brasil pouca gente sabe disso né só quem conhece mesmo mercado então assim a Mizuno é uma marca fundamental é na história da corrida no mundo né é e no Brasil eu acho que acho que mais ainda que que tem de novo da Mizuno aí que que a gente pode falar já aliás vocês começaram com fôlego de ultramaratonista né porque você já fizeram um monte de coisa nesses primeiros 3 4 meses do ano legal legal não deixa eu deixa eu vou dar uns passinhos para trás aqui né primeiro falar da própria Mizuno né como você falou a Mizuno marca japonesa é de 1906 imagina então vai fazer 117 anos aí é esse ano e como você falou a Mizuno já tá no Brasil muito tempo e tem uma força muito grande no Brasil né gente eu brinco que eu falo ó fora o Japão o lugar onde a marca é mais forte aqui no Brasil e é mesmo isso isso é um fato a gente eu ia te fazer essa pergunta depois mas já que já entrou no Brasil entre o mercado mundial o papel do Brasil realmente tem um peso grande a gente a gente não tem o dado sim sim para comparar exatamente força de marca né mas obviamente visivelmente visivelmente né quando você vai em cada uma das regiões nos países você vê como que o Brasil é desponta né e o mercado brasileiro é bastante importante tanto que isso é muito legal porque a força é da gente conseguir colocar como brasileiros sentar por exemplo numa reunião global para desenvolver produto e ser escutado e ser ouvido é isso é muito legal né acho que faz parte realmente da força que o que o Brasil tem que a gente tem aqui dentro da marca aqui no Brasil então acho que isso é bem bem interessante como você falou né eu realmente acho que a Mizuno você contando você falando aqui me veio na minha cabeça toda a história né é realmente a Mizuno teve um papel bastante importante aí na em toda a construção do Brasil né a gente lá atrás o Rony era um negócio bastante lixado para poucas pessoas e na vamos falar aqui pelo menos os últimos 15 anos é de um boom na corrida e que é muito legal né eu acho que é como marca a gente sempre entende que o nosso papel é de fato enriquecer a vida das pessoas com esporte e quanto mais gente pratica esporte quanto mais gente está praticando a corrida a gente tem certeza que a gente está melhorando o mundo né a gente tem essa 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 crença né então acho que esse papel da Mizuno é é muito legal e de fato a gente fez uma construção durante muito tempo é a gente tem essa essa força na cabeça do consumidor de uma marca muito associada à corrida né então sim a gente aproveita bastante e ao longo dos anos a gente tem uma trajetória muito grande hoje quando a gente olha nos últimos anos a gente por questões diversas né acho que é um dos pontos que a gente vai falar um pouquinho sobre a operação da Mizuno hoje na boca braz estava na alpargatas mas em algum momento a gente perdeu relevância se afastou um pouco dos corredores e é uma coisa que a gente está querendo retomar muito forte agora né então o negócio hoje dentro da boca braz né então a Mizuno hoje então já 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 entrando aqui no tema a gente está em casa conversando já entrando no tema aqui explicando né a Mizuno hoje é uma licença dentro da boca braz a boca braz é uma empresa brasileira que hoje está focada no esporte e muito focado em em running também né muito focado em running né basicamente dentro da boca braz hoje são três marcas olímpicos underarm e recentemente a Mizuno a Mizuno está dentro do grupo cabraz há dois anos e isso trouxe muita força né a boca braz é muito focada no esporte tem competências muito boas principalmente desenvolvimento de produto é de fábrica e de gestão de marcas né então a gente conhece aí a força da olímpica da linha lá no corredor que está lá correndo no parque de grapoera na hora no rio enfim algum essa essa união que que a gente pode sentir como que essa essa ida da Mizuno impacta realmente para gente aqui na frente né eu acho que eu acho que o grande o grande ponto é principalmente assim talvez o ponto que eu que eu destacaria é a capacidade de inovação da boca braz então acho que hoje a gente consegue usar toda essa força da boca braz para trazer produtos melhores que atendam melhor a necessidade do consumidor é que tragam as inovações que o consumidor até já está precisando hoje na corrida seja eles mais leves tênis mais responsivos então que a gente consegue fazer hoje de diferente é isso e aí obviamente também o investimento de marketing né é o negócio tá indo muito bem é o segundo ano da operação da Mizuno no cabaço que foi ano passado já foi o nosso recorde histórico de faturamento que é muito legal o que obviamente gera um negócio gera verba de marketing para a gente investir e investir não só obviamente para né para convencer os consumidores a comprar a Mizuno mas também para promover o esporte né então isso também obviamente é um ganho para o consumidor né eu acho que quando as marcas esportivas aumentam o investimento no marketing faz também com que as pessoas né fala se atentem mais pô legal corrida eu quero correr toca as pessoas né toca as pessoas então acho que também tem esse papel importante quando você patrocina o evento sempre que a gente entra no patrocínio do evento eu falo pô aqui também tem um papel social entre aspas né da promoção do esporte de fazer com que o evento aconteça o evento acontecendo mais gente está vindo com o esporte mais gente vai ser feliz né não 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 no final das contas e aí obviamente com esse com esse casamento acho que o que a gente está conseguindo fazer né como você falou no curto prazo aí que a gente está realmente trazendo uma avalanche aí eu destacaria que principalmente nos últimos seis meses a gente conseguiu fazer muitas ações de marketing é é de novo se aproximando do 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 consumidor e e de e trazendo obviamente no lado lançamentos de produtos sim e que são super importantes aqui acho que a pra mim o grande destaque de lançamento de produto para a gente que foi recente é o lançamento da linha rebelião eu falo linha rebelião porque a gente sempre fala muito do rebelião pro que é o tênis de placa de carbono mas mas tem uma linha tem uma linha né começou inclusive lá atrás né que vocês vieram com o primeiro rebelião em 2022 lançado em 2022 e agora a gente ampliou essa linha e e o legal dessa linha né eu acho que também a oportunidade aqui de estar falando é aqui eu acho que é muito legal que você fala assim eu acho que um dos desafios da marca das marcas na verdade é explicar para o consumidor que a marca tem uma linha de produtos que atende diferentes necessidades do consumidor quando a gente tá falando da linha rebelião a gente tá falando de velocidade e performance de velocidade então a gente falou a essa é tanto que a gente hoje até dentro da misuno a gente nem coloca lá dentro da categoria de running a gente coloca na categoria racing é mais veloz na verdade é mais do que running né então a gente tá trazendo já no começo desse ano três produtos na linha rebelião né então rebelião pro que é o tênis do topo rebelião flash que é um tênis do meio e o rebelião sonic que é um que é um tênis é de entrada a gente chama de entrada mas já é na verdade assim explicando rapidinho né o rebelião sonic ele é um tênis de velocidade mais parecido com os de antigamente né bem baixinho para quem gosta de da pisada mas eu acho que eu acho que eu acho que é muito legal então o sony que é esse produto o rebelião flash ele é mais parecido com a linha rebelião é antiga que foi o primeiro que foi o primeiro então é o mais parecido com a linha rebelião e o rebelião pro aqui é o gente é o super tênis é o super tênis né acho que era uma coisa que todo mundo cobrava da misuno né você fala pô a misuno tá tanto tempo aí no mercado tem toda a história precisa ter um super tênis mas é a misuno a misuno não faz de qualquer jeito né a gente sempre conversa é aquela coisa da tradição oriental até né exatamente do detalhe do tem que vamos lá estressa para sair o melhor possível depois ainda inova mais e evolui mais vai ser legal já exatamente exatamente acho que eu acho que eu sempre falo é marca japonesa o marca japonesa de bastante produtores são secados por fazer a perfeição direitinho e e essa essa obsessão né eu falo que tem seus prós e contras a gente falou pô a placa de cabona foi para a gente sempre fez tênis de um placa né nós somos famosos pela placa ou é que é uma placa mais de amortecimento do que do que do que do que de propulsão em geral né é essa esse é o mentirão mas é uma das mais tradicionais e a gente colocava cabona nessa placa aí e vamos ver né e japonês não não é assim né vou estudar biomecânico brasileiro calma 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 exatamente a gente com pressa e não a gente vai estudar a gente vai trazer legal e e eles fizeram assim esse projeto do rebelião pó foi o maior projeto de desenvolvimento da missão da última década eles trouxeram fizeram um teste para você ter uma idéia com mais de 120 atletas de elite de diversos lugares do mundo e eles trouxeram uma uma coisa muito legal é que não sei se todo mundo sabe que a missuno tem uma missão não sei falar multi categoria mas não tem uma história muito legal no track and field é lá atrás o call lewis quando bateu o recorde mundial ele tava usando uma sapatilha da missão então não tem também essa experiência muito grande no que é é altíssima velocidade né que é o que aquela corrida de pista de então trouxeram esses especialistas para nos ajudarem a desenvolver o rebelião é pó né e obviamente é toda toda essa e fizeram todo o estudo tomar o seu tempo para fazer e quando trouxeram o rebelião pó eu falo não trouxeram qualquer super tênis né tinha que ser diferente dos concorrentes né então quando a gente fala de super tênis a gente falar então precisa ter uma espuma super responsiva o rebelião pó tem né ele tem um inclusive tem mesmo no light mesmo no light plus a tem que ter placa de carbono a placa que ok mesmo já tem já tinha placa o e enfim fez fez a placa do seu jeito com a filosofia wave e colocou carbono que fazia muito sentido mas acho que trouxe um terceiro elemento que é que a gente tem um nome difícil smooth speed assist que é o que é uma geometria diferente do produto não é por uma geometria diferente é ele que privilegia muito é a pisada com o meio do pé todo mundo que coloca o tênis já estranha vai colocar um calcanhar desse tênis é né quando você coloca ele até difícil ficar em pé com ele na verdade é um tênis joga ele joga para você para você fazer e a mizuno trouxe esse insight né vamos assim dessa geometria muito da corrida da pista né então conseguiu fazer essa trazer essa tecnologia aí do composto para a gente é criar o rebelião pó então a gente trouxe essa linha rebelião agora no começo do ano para a gente é o grande lançamento da mizuno nesse ano mas fora isso que mais que a gente tem muita coisa tem várias coisas aqui no canal você vai ver em breve ou já tá aí dá uma procurada a gente tá falando do rebelião tá mas vamos que mais vai ter né porque o ano mal começou né e além do do é do rebelião vocês vieram é com uma linha trail que eu me caiu o queixo né porque assim eu comecei no treino com mizuno lá atrás eu nem lembro o nome mas vocês tinham dois modelos mizuno e quando eu comecei a fazer prova de treino meu tênis era mizuno e eu gostava muito e e depois a gente não teve mais mizuno treino no brasil e agora vocês vieram com uma linha que tem quatro modelos se eu não me engano três modelos na verdade né e um deles tem uma segunda versão né mas também vai ter um outro vídeo aqui que a gente vai falar mais especificamente desse modelo da parte é do que cada um deles traz é porque que o treino está crescendo mesmo que a mizuno resolveu voltar e voltar com tanta força assim para o brasil com o treino é eu acho que dentro da nossa né composto aí de marca do que a gente poderia fazer sem dúvida o treino eu vou dizer que é que é ela tava fácil na verdade trazer o treino porque embora a gente não estivesse fazendo ou trazendo a linha de treino para o brasil essa linha de treino já existe eu vi ela fora eu lembro eu lembro uma vez que eu até vi num post de lá de fora um mizuno treino que até marquei você eu marquei bisuno mas aí todo mundo eu falei gente cadê esse tênis do brasil né não aí aí ai 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 e a ea mezzuno já tem essa linha faz muito tempo super é desenvolvida super né consolidada é hoje o principal mercado pra essa linha de treino é a europa ea gente não tava trazendo aqui e acendeu uma luz né pra gente foi que tem uma oportunidade acho que também tem uma coisa da da trilha né uma coisa que a gente tem ouvido muito de comportamento de consumidor, da história do pós-pandemia. Sim, as pessoas estão querendo mais um contato com a natureza. Então acho que faz muito sentido nesse momento fazer essa expansão. Muita gente, obviamente tem gente que já nasce na corrida de trilha, mas tem muita gente também na corrida de rua que dá aquela que está migrando. E uma das coisas que eu, óbvio, como todo mundo, eu treino no asfalto e tudo mais, mas eu, quando eu escolho as minhas provas e as minhas metas, é na trilha e todo mundo sempre pede, Rô, que tênis eu uso, que tênis eu uso. E a gente sempre foi muito limitado no Brasil, né? Por variedade, por modelos. E agora só da Mizuno tem esses três, né? Então, nossa, eu acho isso muito legal. Eu acho que isso, voltando lá naquilo que a gente no começo da conversa falou, do quanto a Mizuno fomentou a corrida no Brasil, eu acho que você trazer tudo isso para o Brasil nesse momento também vai ajudar a fomentar o trail. Eu tenho certeza, assim, acho que um pouco que você falou é que foi muito legal, né? A gente planejou fazer o lançamento desses produtos, então, como você falou, basicamente a gente trouxe três produtos, né? Que é o Mugin 9, o Daiti 7 e o E-Book 4. A gente trouxe também uma versão já nessa primeira coleção do Daiti com Gore-Tex. Então, basicamente, são esses quatro modelos aí que a gente trouxe, que tem especificações técnicas, né? Desde o Mugin mais técnico e do E-Book um pouco mais de entrada. E a gente resolveu fazer esse lançamento numa prova, que é a Indomit. Eu falo que a Indomit, depois eu até mandei uma mensagem para o Ron Assef, porque a gente já tinha namorado aí de fazer um patrocínio da Indomit faz tempo, né? Faz tempo. Naquela época da transição, de bombinhas ali, K42 para a Indomit. E era uma prova que eu sempre olhava para uma prova legal, bem consolidada. E foi legal que quando a gente chegou lá em Indomit, a gente achou que o público abraçou muito a Mizuno. Eu acho que é um pouco o que você falou. Eu acho que tem quase que uma certa carência, vamos dizer assim, né? Tem muita carência, tem muita carência. Das marcas estarem, eu acho que é uma coisa ainda em desenvolvimento. E eu acho que até tem uma outra coisa, você falando aqui, me veio na cabeça. O cara que está na montanha hoje, ele começou lá no asfalto. Tipo, o pessoal da montanha é um pouco mais velho até. Então é aquele cara que quando corria... Corria de Mizuno no asfalto, muito tempo de Mizuno. Então tem uma relação afetiva com a marca. E agora a marca chega no treio, que é para onde a gente foi. Nossa, é só felicidade, é só sorriso mesmo. É verdade, é verdade. E a gente está super satisfeito, assim, né? Acho que a gente tinha essa primeira experiência do lançamento. Como eu falei, lá na Indomit foi super legal. Então a gente conseguiu levar alguns atletas, levamos tênis para algumas assessorias parceiras já para testar. A gente tinha uma lojinha lá que a gente já colocou, já teve uma venda legal. A gente está começando a ver também uma venda no nosso site interessante. Então acho que tem um caminho bem interessante. E é isso, né? Falar de trilha, falar de corrida, falar de natureza, todo mundo se toca, né? Mexe com todo mundo. Mexe com todo mundo, né? Então acho que é um assunto muito legal. E eu acho que eu penso exatamente como você falou. Acho que a Mizuno não sobra, vai trazer os produtos, etc. Mas pode, sem dúvida, fomentar o... Ajudar a fomentar esse mundo da corrida no treino. Exato. É um mundo novo aí. Tem que... Sim. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu ainda estou com o pezinho na corrida de rua. Preciso encarar. Mas o dia que você colocar o seu e-book, quatro, você for numa trilhinha, você não volta mais. Tenho certeza, tenho certeza. Rogério, dentro dessa coisa toda de inovação e tudo mais, a Mizuno também trouxe aí um circuito de 21 atrás. Ela foi patrocinadora e ela lançou uma corrida de subida, de montanha, de asfalto, mas que também quebrou algumas... Nossa, o que vocês estão fazendo, né? E ficou aí. E, evento, tem alguma coisa? Dá para dar algum spoiler para a galera? Dá para falar alguma coisa? A gente vai ter alguma coisa, fora essas participações pontuais, como no trail com o Indomit e tudo mais. Tem alguma coisa de Mizuno vindo por aí? Roberta, eu vou dizer que a gente continua estudando esse assunto, né? Você sabe que eu falo que o case uphill, ele nos atrapalha, vamos dizer assim. Pois é, né? Porque foi um case tão... Porque foi um case tão legal, assim. Porque eu acho que em algum momento, né? Assim, a gente está tendo também com o Marco, a gente falou, pô, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Porque uma das coisas muito legais, né? Como você falou, pô, lá atrás, nós, Mizuno, criamos os circuitos e eu acho que a gente também ajudou muito a elevar o nível dos circuitos de corrida, né? Porque a gente fala, cara, se a gente for fazer uma corrida da Mizuno, ela tem que ser como... Quando surgiu o circuito de 21K da Mizuno, lá atrás, era um perfil de circuito, de arena, de estrutura, de kit, que era inovador. Exato, exato. Era totalmente diferente. Exato, exato. E acho que esse foi uma coisa muito legal, né? Que nós, como marca, também fomentamos, de trazer esse nível de qualidade, porque é exatamente isso, pô, se eu sou marca especialista em corrida, eu não posso fazer uma corrida que não há, não... Qualquer coisa, né? Qualquer coisa, né? Tem que ser do topo. Só que uma coisa muito legal é que o mercado evoluiu muito. E aí uma hora, todas as corridas já tinham um nível muito alto. Daí a gente falou, bom, tá bom, então como é que a gente se diferencia? Daí a gente começou a buscar coisas diferentes, né? Claro. Daí foi quando, obviamente, surgiu, inclusive, o case da Uphill e falou, pô, né, o briefing do Uphill, é, pô, precisamos fazer alguma coisa fora da caixa. E agora a gente tá nessa discussão também, né? O que que vem nessa caixinha aí de surpresa? Fazemos uma corrida mais tradicional, não queremos, aí todo mundo, não, mas tem que fazer uma coisa que se diferencia. Então a gente tá meio nesse namoro, a gente tem falado com muitos organizadores de corrida, né? Então acho que o mercado também tá aquecido. Graças a Deus. Graças a Deus. Acho que o número de eventos cresceu bastante. Eu acho que no Brasil tem organizadores e eventos de qualidade muito alta, qualidade mundial, tem coisas muito legais. Então a gente tem conversado muito, mas a gente ainda não bateu o martelo, assim, né? A gente tem até, inclusive, você falou, pô, vamos fazer um circuito proprietário ou vamos pegar um patrocínio de algum grande evento. Então a gente fica nessa, a gente ainda tá muito nessa discussão, mas a gente ainda não se decidiu, mas de qualquer forma a gente acha que é muito importante, eu até como corredor, eu sempre falo da importância, né? Eu tenho, uma das coisas que me motiva muito a correr é estar inscrito numa prova, né? Eu acho que quando eu não tô inscrito na prova é aquele que você acorda de manhã, ah, vou ficar aqui um pouquinho na cama, hoje eu vou dar uma descansada, né? Ah, hoje eu vou descansar, porque eu tô um pouquinho cansadinho, né? Quando eu tô inscrito na prova não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem que ir lá porque não tem mágica, né? E eu gosto muito de usar isso, por isso que eu também, né, uma distância que eu também me apaixonei aí nesses últimos 10 anos foi a maratona, porque a maratona tem isso, não tem como se completar a maratona sem treinar, né? Não, você tem que treinar e muito. Então não tem jeito. Então é, vira um motor aí, um motivador pra sempre estar treinando, né? Então eu entendo que prova tem esse poder e tem esse valor muito grande, né? Fazer com que as pessoas continuem treinando e que vão lá. Então é importante. A gente ainda, como você falou, a gente tem apoiado provas mais pontuais, ou seja, em domit no trail. A gente apoiou no ano passado também a Insane Runners, que é uma experiência também. Eu vi, sim. É mais uma experiência, né? É mais uma experiência, assim, pra ainda pra poucas pessoas, mas a gente tem conversado bastante com alguns organizadores pra ver se a gente faz alguma coisa legal e diferente da Mizzou. E vendo todo o histórico, tenho certeza que vem coisa nova e diferente. Não, com certeza. O que faz parte da história, né? Com certeza, com certeza. A gente não consegue fazer o... Não vai sair, não vai ficar na mesmice, não. Não vai ficar no café com leite, não. Tenho certeza disso. Rogério, obrigada pelo papo, né? Dá pra gente ficar falando de corrida, né? Porque você também, como corredor e como profissional desse mercado, a gente adora ficar falando, né? É sobre corridas, sobre as coisas. O espaço tá aqui à disposição de Mizuno. Mizuno, quero trazer muita novidade de Mizuno pro nosso público agora no Sport Bus Corrida, né? E obrigada por esse papo e pelos produtos que vocês estão trazendo, né? Que são produtos que a gente conhece, que a gente sabe e que dá, desde pra quem tá iniciando até pra quem já é velho de guerra e reiniciando como eu. Legal, legal, Roberto. Eu que agradeço pelo espaço, né? Acho que, como eu falei, a gente tem uma crença e uma, né? A gente acredita muito nos produtos da Mizuno. Tem várias pessoas que falam, ah, eu usei Mizuno, não uso mais, mas toda vez que essa pessoa coloca o Mizuno no pé, ela se surpreende. Então, você nos dá esse espaço pra gente falar, pra gente falar dos nossos produtos. Convido todo mundo a conhecer melhor a linha da Mizuno, né? Falei aqui da linha de velocidade, mas também tem tênis versátil como o Raider, tem tênis de rodagem como o Sky. Então, eu agradeço a sua oportunidade e, obviamente, né? Um papo super agradável, falar de corrida. Te parabenizo mais uma vez aí pelo novo grupo aí, Sport Bus Corrida. Agora a gente tá numa família maior. Não é que nem Mizuno, né? Que foi pra uma família grande aí, né? É verdade, exato, exato. Enfim, e pode trazer inovação, como você falou. Eu acho que a gente tá numa mesma situação, né? Guardado as devidas proporções. Legal, obrigado. Obrigada pelo papo. Gente, fica ligado aqui. A gente vai ter vídeo falando desses produtos Mizuno. A gente vai ter vídeo falando dos tênis trail Mizuno. Então, ligue aqui no canal, inscreve-se, clica no sininho e não perca os vídeos que a gente traz semanalmente aqui no canal.